Antes de mais nada, queria falar só algumas palavrinhas sobre a Hybris, que é onde eu trabalho. A Hybris é uma empresa mundial, uma empresa global, e é líder mundial em comércio eletrônico e em comércio multicanal. A Hybris está posicionada no quadrante líder da Forster e do Gartner, e já faz um bom tempo que a gente é líder mundial nesse segmento de comércio eletrônico e multicanal, e a gente tem clientes no mundo como, por exemplo, a Nespresso, a Galeria Lafayette, a Ruboc, a Adidas, Ericsson e assim por diante. Enfim, são grandes nomes mundiais que fazem toda a estratégia deles de comércio eletrônico e comércio multicanal com a gente. Então, vou começar a apresentação falando um pouquinho sobre o que é multicanal. Acho que muitos de vocês já sabem, mas só para começar, tendo certeza que todo mundo está com a mesma informação. Ali, antes de continuar, eu não sei o tanto que vocês estão familiares com a plataforma, a plataforma do webinar, se vocês tiverem alguma pergunta durante a apresentação, cliquem, por favor, nesse simbolozinho que tem uma pessoa com uma pergunta, escrevam a pergunta, para mim vai ter uma indicação de que alguém perguntou alguma coisa, e eu dou uma olhada. Aí, dependendo do que chegar, eu respondo ou durante a apresentação ou deixo tudo para o final, mas tendo-se à vontade para mandar a pergunta assim que ela for surgindo. Então, vamos lá, vamos ver o que é multicanal. Multicanal envolve vários pontos que são importantes. Então, multicanal envolve consistência, e essa consistência, ela está em vários níveis. Ela envolve consistência de dados, porque os dados que vão ser apresentados para o cliente, em qualquer canal, ele tem que estar correto. Envolve consistência sobre informação sobre o cliente, para saber quem que é o meu cliente que está comprando no canal online tradicional, no canal celular, no tablet, no ponto de vendas, que está entrando em contato com o saque, e assim por diante. Envolve consistência sobre a informação do pedido. Se um cliente fez um pedido em um canal, e ele quer receber em outro canal, ou ele quer devolver em outro canal, e assim por diante, também é importante ter consistência nisso, e assim por diante. Eu vou falar mais de consistência mais para frente, mas a ideia básica é essa. Outro ponto importante, claro, no multicanal, é a integração dos canais. É importante que não só tenha multicanal, vários canais de uma empresa, eles têm que falar um com o outro. Se eles não falarem um com o outro, se for caixinha separada dentro de uma mesma empresa, tem uma grande chance de que pode ter algum benefício, mas vai estar bem aquém do que poderia chegar. Além disso, multicanal, claro, como o próprio nome diz, quer dizer que são vários pontos para contato. Em todos os canais, o cliente espera, ele quer ter uma informação consistente, uma informação consolidada e correta. E também, do ponto de vista interno do varejista, o multicanal, ele também quer dizer que é uma visão integrada de produtos, de clientes, de estoque, e assim por diante. Isso eu também vou falar mais para frente em mais detalhes. Então, tentando resumir o que é multicanal em uma frase, é um grande desafio, porque... Desculpa, um slide pulou aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, tentando resumir em uma única frase, um pouco longa até, mas uma única frase, o que é a multicanalidade. Então, a multicanalidade é a capacidade de atender um consumidor de forma eficiente, correta e eficaz, através de todo e qualquer ponto de contato que tal cliente tem como empresa, tanto no mundo online quanto no offline. Deixa eu voltar nas partes que estão em amarelo para comentar. É bastante importante que a multicanalidade dê a empresa eficiência, de maneira que ela cadastre tudo só uma vez, por exemplo, dos produtos, e essa informação esteja em todos os canais, então tem que ser eficiente. A informação tem que ser correta. Para a informação ser correta, a parte de eficiência ajuda muito, porque uma vez que você tem essa informação centralizada, ela passa a ser correta, desde claro que esteja correta no primeiro ponto, mas tem que administrar só uma vez. E eficaz quer dizer que quando o cliente precisa dessa informação, ela está disponível. Então, esses três pontos são muito importantes na multicanalidade. E isso tem que ser em todo e qualquer ponto de contato, tanto no mundo offline quanto no mundo online. Muita gente, quando pensa em multicanal, pensa só no comércio eletrônico tradicional e no celular, ou pensa só no comércio eletrônico tradicional e no ponto de vendas. Mas multicanalidade é qualquer ponto onde o cliente tem contato com a loja, inclusive saque, inclusive material impresso, no supermercado, inclusive a etiqueta que está no produto, tudo isso é multicanalidade. E essa informação tem que estar correta. Então, se o cliente tem um flyer na mão, e esse flyer tem alguma informação do produto, ela tem que estar tão correta quanto a informação que o cliente vai encontrar no site da empresa. Ela tem que estar tão correta quanto a informação que o vendedor no ponto de vendas vai dar. Se eu faço um pedido online, ou se eu vou no PDV e faço uma compra, e depois eu ligo para o saque, é importante que o atendente no saque saiba quem sou eu, que ele consiga seguir meu pedido, que ele consiga falar onde meu pedido parou, e assim por diante. Então, todos esses pontos que estão nesse slide são muito importantes, não se devem esquecer de nenhum deles. Então, agora eu vou falar algumas palavrinhas sobre como implantar a multicanalidade. Isso aqui vai ser bem rapidamente, depois eu vou elaborar em alguns pontos que eu vou mencionar agora, mas aqui agora é só uma visão bem rápida de como implantar a multicanalidade. Então, aqui, estou carregando o slide, ainda aqui eu criei um gráfico bem simples, mostrando o risco e o benefício, não é nenhuma ciência de foguetes, não é rocket science aqui, é bastante simples, mas é o benefício e o risco de implantar na multicanalidade ou dois canais ao mesmo tempo, que claro, é o mínimo, para implantar a multicanalidade tem que ser no mínimo dois, ou todos os canais ao mesmo tempo. Então, como esperado, aqui não tem nenhuma surpresa, implantar dois canais tem um benefício mais baixo, mas também o risco é menor, e fazer um big bang, implantar todos os canais ao mesmo tempo, tem um risco maior, mas também tem o potencial de ter um benefício maior. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso mais simples, no caso de dois canais. Deixa eu dar um passo para trás antes disso. Tem empresas que pensam que, quando vai implementar uma estratégia multicanal, que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, que ele tem que... Ah, eu só tenho o PDV, quero fazer multicanal, eu tenho que criar um site online, eu tenho que criar um site no celular, eu tenho que integrar meu saque, meu material de empresta também, tem que ser gerado da mesma fonte. Isso seria perfeito. E tem empresas que fazem isso, e tem empresas que fazem isso bem. Mas, obviamente, isso tem uma mudança grande na empresa, e demora mais tempo, e a cultura da empresa pode não aceitar uma mudança tão drástica, e, além disso, claro, isso pode demorar mais tempo para ser executado. Então, tem muita empresa, e o que eles fazem é, eles têm um... só o site online, e abre o ponto de vendas, ou o contrário. Desculpa. Isso é uma estratégia que faz bastante sentido para muitas empresas, não tem por que fazer um Big Bang de uma vez só, para pouquíssimas empresas isso faz sentido. Então, tipicamente, o que as empresas fazem é explorar um canal a mais, ver como esse canal funciona, depois que ele tiver estabelecido, ele cria outro canal, integra outro canal, e assim por diante, um approach, um approach bem passo a passo mesmo, para chegar até a multicanalidade total. E quando começa com a multicanalidade, quais dois canais que devem ser integrados? Isso é uma pergunta bastante comum, mas não tem uma resposta única, porque depende da cultura da empresa. Então, por exemplo, em muita empresa, o que eles fazem é integrar dois canais no início que não são tão importantes. Então, eles pegam, por exemplo, talvez, vamos dizer que o SAC deles tenha pouca ligação, e o ponto de vendas. Então, entrega esses dois para testar como que vai. Ou eles começam a fazer a parte do, já tem uma loja online tradicional, cria o canal mobile, e assim por diante. Em algumas empresas que eles correm um risco maior, eles podem pegar os dois canais mais importantes que eles têm, e integrar, e para ver o que acontece, para realmente tomar o benefício possível. Mas a mensagem principal desses slides que eu quero passar, é que não tem necessidade de fazer um Big Bang, de fazer a multicanalidade, integrando todos os canais. É perfeitamente aceitável e perfeitamente normal que comece um canal de cada vez até chegar na multicanalidade total. Então, passando aqui agora para o próximo slide. Quais são os benefícios da multicanalidade? Porque já que eu estou falando que pode ter problemas com a cultura da empresa, na implantação e assim por diante, tem que ter algum benefício para poder implementar a multicanalidade. Então, vamos dar uma olhada no que a empresa sai ganhando, como que ela tem vantagens. Então, a primeira coisa é que uma empresa que faz uma multicanalidade bem feita, ela tem clientes fiéis. Por que ela tem clientes fiéis? Porque uma vez que eu sou cliente de uma empresa, e eu sei que, seja lá por qual canal eu tiver um contato com a empresa, eu vou ser bem atendido, não só bem atendido porque o vendedor é simpático ou assim por diante, não, eu vou ser bem atendido, primeiro, porque a informação está correta. Eu acesso essa informação no celular, no tablet, pelo browser, pelo navegador normal no meu computador, eu acesso essa informação através do saque, ligando para lá e pedindo informação, seja sobre o meu pedido, seja sobre o produto, eu sou bem atendido e corretamente, no ponto de veras e assim por diante. Além disso, se, como cliente, eu sei que eu vou na loja e eu sempre vou achar o meu produto, sempre vou achar o que eu estou querendo, isso é uma parte importante de multicanalidade que eu vou mencionar mais para a tarde, mais para a frente, eu sou um cliente fiel, porque eu sei que ali, nesse varejista, eu sempre vou ser bem atendido. Outro ponto que a gente vê acontecer em vários clientes é que quem implementa a multicanalidade bem pode se tornar uma referência em uma indústria ou em um segmento. Por que isso? Porque você pode criar uma comunidade em torno disso. Então, primeira coisa, se você consegue atender seu cliente bem em todos os canais, esse cliente vai voltar. e se ele voltar, ele vai voltar em vários canais e no canal online, por exemplo, você pode criar uma comunidade, pode criar um grupo de discussão e a sua empresa vai se tornar um ponto de referência para as pessoas que têm interesse maior no seu produto. Então, vamos supor que é uma loja que vende câmeras na internet e também tem um ponto de vendas. se a multicanalidade estiver bem implementada e você criar uma comunidade, o pessoal que realmente é aficionado por câmeras, eles vão contribuir, vão gerar material gratuito para você, eles vão ajudar no SEO da sua loja e assim por diante. E a gente vê isso acontecendo bastante tanto numa indústria como um todo ou no segmento de uma indústria. Outro ponto é o aumento do ticket médio. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas o cliente multicanal tem uma tendência a gastar mais do que o cliente monocanal. Outro ponto é o aumento de market share que está ligado ao que eu falei antes de virar uma referência à indústria. Então, a empresa que faz isso bem ela tem a possibilidade de ganhar um segmento maior do mercado e outra parte que também não deve ser descartada e é muito importante é que a empresa pode virar top of mind dos clientes. Então, é igual, por exemplo, a Amazon, por exemplo, é uma referência na questão de livros, por exemplo, que você sempre acha o livro que você quer, seja no canal tradicional online, seja no celular, você tem um bom serviço e assim por diante. Passando para o próximo slide. Então, aqui são alguns números do cliente multicanal. Eu tenho, quem tiver interesse, eu posso passar depois, manda aí as perguntas e respostas que tem interesse. eu tenho vários outros dados mostrando o valor do cliente multicanal. Que o cliente multicanal é mais fiel, que ele gasta mais, que ele sempre retorna e assim por diante. Então, aqui são algumas amostras. A Modstrom fez uma pesquisa interna e concluiu que o cliente multicanal gasta quatro vezes mais do que o cliente multicanal. Para intervenção, nesse segundo, quatro vezes mais. É um valor bastante considerável e isso, claro, com certeza ajuda a justificar internamente um projeto de multicanal, porque vai ter retorno. Um outro exemplo tem a Ray nos Estados Unidos, que é uma empresa de material esportivo. O que a Ray concluiu é o seguinte, antes de mais nada, a Ray tem a possibilidade de comprar online e buscar na loja. Quem faz isso na Ray, um terço de quem faz isso, quando vai na loja, eles gastam 90 dólares a mais quando busca o produto. Então, pensa nisso, um terço dos clientes que compram online e vão na loja, eles gastam quase 100 dólares a mais quando vão lá. E por que isso? São vários motivos. O cliente está lá, ele pode ter uma compra impossível, o vendedor que está na loja, ele pode fazer um upsell não agressivo, porque ele sabe o que o cliente comprou. O cliente vai vir buscar, às vezes até marca a hora que ele vai vir buscar, o vendedor pode trazer para onde dão. Quando o cliente vem buscar, se o vendedor sabe o que ele comprou, ele pode oferecer um outro produto, sem ser agressivo. O cliente, ele vai precisar de lá mais satisfeito ainda, porque ele foi atendido de maneira personalizada e a loja também sai ganhando porque faturou mais. Então, aqui é uma situação ganha-ganha para todo mundo. E também teve uma pesquisa da Belote, que mostrou que clientes multicanal gastam 82% a mais por transação do que um cliente monocanal. Então, aqui vai no que eu falei antes, que o cliente monocanal, ele pode aumentar o ticket médio da empresa. E, como eu falei, eu tenho vários outros dados que comprovam isso, que comprovam o valor do cliente multicanal. E isso em todas as indústrias. Eu tenho exemplos, por exemplo, que mostram que desde pessoas que compram fraldas até quem compra comida para cachorro e assim por diante, gasta mais por transação e durante o ano do que um cliente monocanal. Quais são os desafios da multicanalidade? Então, fora dos benefícios, é tudo muito bonito, muito lindo, é cheio de vantagem, mas é fácil implementar? Depende muito. Depende de vários fatores da empresa, depende da cultura. Eu vou falar um pouco mais disso agora. Então, a primeira coisa, que não se deve esquecer, é que para implementar a multicanalidade bem, é importante levar em conta a organização e a cultura da empresa. Por que isso? Vamos imaginar uma empresa que é tipicamente de PBV, de ponto físico de venda. Estão perguntando aqui em qual país foi feita essas pesquisas. É principalmente na América do Norte e na Europa. Mas o que a gente vê em todas as tendências de multicanalidade, é que o que acontece, primeiro, na Inglaterra, eles são sempre de ponta nessa parte de multicanalidade, depois flui para os Estados Unidos, depois flui para o resto da Europa e depois vai para o resto do mundo. Então, o que a gente vê acontecendo em vários segmentos, em várias pesquisas desse tipo, é que quando começa nos Estados Unidos e na Europa, depois é a tendência. A tendência é que o resto do mundo vai se adaptar, porque é o que traz vantagem realmente para o varejista. E o que pode não estar acontecendo no Brasil é uma questão de tempo. Tenho certeza que é uma questão de tempo para acontecer. Como o comércio eletrônico é celular, por exemplo. É uma coisa que começou na Inglaterra, que foi para os Estados Unidos e agora está chegando no resto do mundo todo. Então, é uma questão de tempo. Mas, voltando agora aqui para a parte de organização e cultura, vamos pegar como exemplo uma loja que vem do varejo típico. uma loja de PBV físico e que todo mundo está acostumado a esse cenário. O meu incentivo é vender mais no ponto de vendas físico. Se de repente ter uma loja online com a minha marca, da empresa que eu trabalho, pode criar um conflito interno. Porque a loja online é um concorrente do PBV. E isso pode não ser bem aceito por quem já está na empresa há bastante tempo. A mesma coisa pode acontecer para uma empresa que começa online e depois decide para o PBV. os incentivos também mudam, as pessoas podem não aceitar tão bem essa nova mentalidade e assim por diante. E uma parte importante também, desculpa, uma parte importante é que, como eu mencionei antes, não pode ter multicanalidade em caixinha. Um canal tem que falar com o outro. Então, por exemplo, eu tenho que ter a possibilidade de comprar no PBV e receber em casa. Eu tenho que ter a possibilidade de comprar online e buscar no PBV e depois ligar para o site porque eu tive um problema e depois eu quero ir na loja retornar e assim por diante. Então, é importante também quando eu penso em multicanalidade, pensar em como esses canais interagem entre si e como o cliente interage com todos esses canais. Outra questão é quem responde para quem dentro da empresa. O que acontece às vezes é que a estrutura da empresa continua a mesma. Então, tem um valor tradicional, cria o canal online e continua em caixinha. Lá dentro é uma briga, um teletacapá, todo mundo quer um pedaço do seu e tem uma chance que tem empresa que consegue trabalhar em um ambiente assim, mas tem muita empresa que começa a ter muita discussão interna, muita briga e a coisa não vai para a frente. Então, a possibilidade organizacional para resolver isso é criar uma diretoria de multicanalidade ou uma vice-presidência até de multicanalidade. E a gente vê vários nossos clientes no mundo fazendo exatamente isso. Então, resumindo, um ponto que não pode menosprezar, que é extremamente importante quando implementa uma estratégia multicanal é pensar em como isso vai afetar a organização do ponto de vista organizacional e estrutural. Aqui, eu já falei um pouquinho disso aqui, mas só para tocar nos pontos específicos, alguns outros desafios trocam na tarde de incentivos. Então, por exemplo, comissões. O vendedor do ponto de vendas físico que está acostumado a ganhar comissão quando vende, ele pode até voluntariamente ou involuntariamente desestimular um cliente que vai no ponto de vendas a comprar uma loja online. Para ele, pode ser interessante, mas para o varejista, para o dono da loja, isso não é nem um pouco interessante. Então, é importante pensar nisso. Promoções. Promoções de duas maneiras. Promoções de pessoas. Então, como que eu vou medir uma pessoa se ela está tendo um bom resultado? Em um ambiente multicanal, isso fica mais complicado, porque a pessoa vai na loja, o vendedor pode fazer um bom trabalho de vender, mas a pessoa não compra ali. Ela vai para a casa e compra online na mesma loja. vice-versa pode acontecer também. A pessoa compra online, mas ela quer na loja pegar o produto, apertar, cheirar e ver como é que é o produto e o vendedor leva comissão na loja. Mas o canal online também tem uma participação bem importante. Então, promoção, no sentido de como que eu vou conquistar esse cliente passa a ser um ponto importante. É promoção de preços também. Por exemplo, eu faço uma promoção online e a pessoa vai na loja comprar e essa promoção online não está disponível na loja. Está disponível só no canal online. Como que eu lido com isso? Ou vice-versa, tem uma promoção relâmpago na loja, no ponto de vendas, mas não está disponível online. E assim por diante. Outra parte é a alocação do orçamento. Onde que a empresa vai colocar mais dinheiro? No ponto de vendas, na loja física, quanto cada canal vai receber, o saque, quanto que eu vou investir no saque na parte multicanalidade. Outro ponto é o bônus. Vamos dizer que uma empresa tem um bônus por girar o estoque. Vamos colocar assim, que tem pessoas que cuidam do CD da empresa e eles têm um certo bônus baseado em utilização de espaço enquanto o estoque gira e assim por diante. Quando vem a multicanalidade, se implementar a visão única de estoque, de modo que todos os canais veem o mesmo estoque, esse bônus tem que mudar. Porque não vai ser mais baseado só em um único canal, vai ser baseado em vários canais atuando em conjunto ao mesmo tempo. Então, isso também muda. Essa parte de incentivos é fundamental, porque se ela não for enderefada corretamente, pode ter uma resistência muito grande na empresa para a implementação de multicanal. E eu não tenho uma resposta mágica para esses problemas. Isso realmente, quando um cliente quer partir da multicanalidade, tem que fazer uma consultoria para entender onde o cliente está, onde ele quer chegar, qual a cultura da organização, quem pode resistir e assim por diante. Então, todos esses pontos são importantes, mas a solução é caso a caso, não tem uma resposta mágica. Passando para o próximo slide, são mais alguns desafios. A logística é um desafio, porque na multicanalidade, um ponto importante é eu poder comprar online e buscar na loja. Ou eu compro em uma loja, o produto não está disponível hoje, mas eu posso buscar amanhã em outra loja. Ou eu compro online e recebo em casa. tudo isso é um desafio para a logística, porque envolve pegar um produto único de um lugar e levar para outro. Tem empresa que já faz isso muito bem, para outras empresas isso envolve uma mudança muito grande em como eles operam. Então, é um ponto que na tecnologia pode ser fácil resolver, relativamente fácil, na parte logística física é um ponto muito importante. Cultura organizacional eu já mencionei, então acho que a gente pode pular essa parte. divulgação, o que eu quero dizer com divulgação? Imagina que você lança um canal celular, por exemplo, mas não faz nenhum marketing sobre isso. Vai ter alguns usuários lá? Vai, porque tem divulgação bocador e assim por diante. Mas é importante também quando se cria um outro canal, ter orçamento para divulgar esse canal na mídia, seja uma mídia impressa, seja televisão, seja por banner, sites e assim por diante. seja no próprio site da empresa, enfim, tem que ter um plano estratégico de como divulgar os novos canais e o que é possível fazer através deles. Outro desafio é o controle de inventório. Desculpa, inventário, escrevi errado ali. Porque se, antigamente, quando eu tenho, eu tenho canais que não falam um para o outro. Então, eu tenho um inventório para a loja A, um inventório para a loja B, eu tenho o meu CD, eu tenho outro estoque para a loja online e assim por diante. a gente tem muita redundância no meu estoque, no meu inventário. Com a multicanalidade, eu posso reduzir esse inventário, eu posso centralizar ele. Ou eu posso manter ele distribuído com uma visão única. Eu consigo, de qualquer lugar, ver qual é o estoque de cada produto, seja lá onde eles estiverem na organização. Então, isso também muda bastante coisa no controle de inventário da empresa e isso é um desafio que para muitas empresas é um dos maiores que eles enfrentam. Enfim, essa é uma lista pequenininha, tem vários outros desafios, mas eu acredito firmemente, fielmente, que apesar dos desafios, vale muito a pena implementar a multicanalidade porque os benefícios são muito maiores. Tipicamente, um projeto multicanal, ele recebe o retorno de volta depois de seis meses a no máximo dois anos. Depende do escopo, depende do segmento e assim por diante, mas tipicamente em torno de seis meses a no máximo dois anos o investimento multicanal já retorna para a empresa. Então, eu acredito firmemente que vale muito a pena mesmo com esses desafios. Então, até agora eu falei mais do que é a multicanalidade, a parte mais, vamos dizer, mais básica, falei um pouco dos benefícios e desafios e agora seria interessante olhar o que vem pela frente. Onde que a gente está com a multicanalidade no mundo? quais são os próximos passos? Como as empresas devem se preparar para o cliente novo, que é o cliente multicanal e que é uma realidade já hoje em dia? Então, um ponto importante é que a mídia e os especialistas em multicanalidade consideram que 2011 foi um ano da multicanalidade, no sentido que o cliente realmente no mundo inteiro ele adotou realmente um comportamento multicanal e as empresas que não se adaptaram elas vão sofrer com isso. Um ponto importante que levou a isso, claro, foi a propagação dos tablets, foi a propagação de smartphones e o cliente começou a confiar mais nisso também. Ele começou a apreciar a comodidade da multicanalidade mais do que antes. Então, esses são números novamente de países como Inglaterra, Estados Unidos, Europa, mas que a tendência é que eles se espalhem para o mundo todo. Então, as pesquisas mostraram que mais de 90% eles buscam online antes de comprar. Ou seja, quem não tem uma presença online e ainda existe varejista, no Brasil tem alguns grandes até que não tem presença online, eles podem estar perdendo uma clientela bastante grande por isso. 50% dos clientes usam um catálogo pela informação de produtos, catálogo impresso que eu estou falando, não catálogo na internet. Então, é uma coisa que a gente pode pensar que está fora de uso, mas pode estar fora de uso para quem está super ligado na internet, para o cliente moderno e assim por diante. mas o cliente de uma empresa não é só o cliente moderno, tem muita gente mais conservadora que não está tão habituada a usar a internet que ainda pega um catálogo impresso para olhar. Até porque gosta, porque é mais confortável, deita no sofá e fica vendo as páginas do catálogo. Então, é uma coisa que pode estar saindo de moda, mas ainda é bastante importante. Aqui na Inglaterra, que como todo mundo sabe, está sempre na vanguarda de inovação de comércio eletrônico e comércio multicanal, então na Inglaterra, 75% dos consumidores alguma vez já reservou online para buscar na loja. Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. E por que isso é popular? Tem vários motivos. Um, é que eu quero ver o produto antes de realmente levar para casa. Eu quero ter certeza que estou comprando certo. Então, eu vou online que é conveniente para mim, mas eu quero buscar na loja que é perto do meu trabalho. Eu vou lá amanhã e busco. Ou eu estou em uma cidade só por dois dias e eu não quero correr o risco de não chegar tanto no meu hotel, o que eu comprei. Então, eu coloco a busca na loja. Isso é uma tendência mundial. A gente vê todos os nossos clientes pedindo hoje em dia e é mais uma realidade que as empresas têm que se adaptarem. Outra coisa importante é que além do cliente querer comprar em um canal e buscar em outro, ele também quer poder comprar em um canal e devolver em outro. Então, a pesquisa mostrou que 80% dos consumidores eles esperam que eles possam devolver no PDV depois de comprar online. E o contrário também é verdadeiro. O cliente compra no PDV, ele quer poder ligar para o saque, falar que tem algum problema ou que ele não gostou e quer devolver e devolver via correio. Então, essa é uma expectativa cada vez maior. Isso cria vários desafios, pode criar até desafio fiscal, dependendo do caso, porque às vezes como se lida fiscalmente com o produto online não é o mesmo jeito que se lida no PDV. Então, tem desafios fiscais, mas do ponto de vista do cliente, isso é super natural, porque eu estou comprando da loja A. Para mim, é uma loja só, seja no canal online, seja no SAC, seja no PDV. Então, realmente eu quero comprar um, devolver um outro e assim por diante. E é uma tendência que as empresas têm que se adaptarem também. Aqui um ponto importante, tocando novamente na questão do celular, e antes de entrar nessa questão, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse canal celular. Muita gente, quando pensa nisso, pensa só em um site celular. Ou pensa em ter uma aplicação para Android, uma aplicação para iPhone, e acha que isso é tudo o que pode fazer com o celular. Mas não, tem muito mais. O celular, por exemplo, pode ser utilizado como localizador de loja. O smartphone tem o GPS, ele vê onde eu estou, tem o cadastro das lojas em volta, ele me mostra onde tem uma loja desse varejista. Além disso, se tiver uma integração com o estoque, ele pode me mostrar qual loja mais perto de mim tem o produto que eu quero. Ou seja, o celular dá para usar muito mais do que só um site, como tipicamente muita gente pensa. Outro ponto é código QR. Tem muita gente já utilizando código QR tanto dentro de loja para fazer promoção, ou para mandar informação do produto, ou coloca um código QR em uma revista, no outdoor, em roupas, e assim por diante. Outro uso de celular que está chegando é o Near Field Communication, o NFC. O NFC pode ser usado de várias maneiras. Um que talvez vocês já tenham ouvido é usar o Google Wallet, que está em teste nos Estados Unidos, que é para poder pagar um ponto de vendas físico usando o celular, diretamente usando o NFC. Outra possibilidade com o NFC, que a gente tem uma demonstração bastante legal, é o seguinte, imaginem que um cliente tem um cartão de fidelidade da loja. E você tem uma loja que é mais um mostruário, você não tem um estoque nessa loja, você tem só um mostruário. Então, o cliente chega e vai, sei lá, uma loja de moda, que vende calça, camiseta, bolsa, sei lá o que mais. O cliente chega, tem fotos, tem um mural com fotos desses produtos, e o cliente tem um cartão de fidelidade dele. Atrás de cada foto tem um identificador NFC. No cartão dele também tem. Então, o que acontece é que quando ele chega, ele pode pegar o celular dele, bater no cartão de fidelidade, ele identifica quem que é o usuário, ele pega o celular de novo e bate no produto, na foto do produto. Automaticamente, você coloca o produto no carrinho do cliente. Então, você está criando uma experiência de compra online, vamos dizer assim, no PBV. E isso hoje em dia já é uma realidade. O que não está muito divulgado ainda são celulares com NFC. Isso está começando. O Thales escreveu ali que o Galaxy S2 tem NFC. Tem alguns outros que tem, mas não popularizou tanto. Mas é uma questão de tempo, eu acredito. Dante está perguntando se o PBV tem que ter um sistema para receber atacamento por celular. Sim, tem que ter. Isso nos Estados Unidos. O Google está disponibilizando isso de graça para alguns pilotos. Eles estão testando essa possibilidade, mas vai levar um tempo ainda para divulgar. Se no Brasil tem alguma loja com esse tipo de pagamento, não que eu saiba. Eu acho que está para chegar, mas ainda não. E o que acontece também é que o pagamento por NFC, o NFC do jeito que eu descrevi, de pegar o cartão do cliente com o NFC, pegar uma foto de um produto e criar uma compra virtual no PBV, isso é mais um conceito do que uma coisa já em implementação. Mas eu acho que o futuro é nessa direção. Então, aqui voltando para o slide, 25% dos consumidores nos países que eu mencionei antes já usou o celular para achar o PBV mais próximo. Então, é um modo de tibilizar o cliente novamente, porque eu estou, sei lá onde eu estou, estou na rua. Eu penso, ah, Bruno, eu queria comprar não sei o quê. Eu procuro no celular e acho onde o PBV mais próximo está localizado e como eu mencionei, se tiver integração com o estoque, eu posso ir lá e retirar o produto, sabendo que vai ter. O Eduardo Costa está perguntando se eu sei de algum software que faria gestão dessa experiência multicanal de forma integrada. Ela é uma propaganda da empresa que eu trabalho, vou falar mais no final, mas a Hybris tem justamente essa plataforma. Então, voltando para o slide, 20% dos clientes pesquisados já usou o celular para comparar preços e recomendações dentro de um PBV. Eu até, quando eu vi esse dado, eu achei até estranho, porque 20% parece baixo. Todo mundo que está mais ligado no mundo online, está no PBV, vai comprando a coisa, é mais do que comum ele pegar o celular, pesquisar na Buscatel, seja lá onde foi, ou ir direto no site de outro varejista para ver o preço de um produto. Então, eu até acho esse número baixo, está sendo conservador, eu acho, na verdade. E eu vou falar para frente, tem estratégias para isso, tem estratégias para evitar que um cliente dentro do seu PBV compre da concorrência. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. aqui, eu acabei de falar da questão de código QR no celular. Está ficando cada vez mais comum escanear um código QR. Até, sei lá, vamos colocar dois, três anos atrás, você pergunta para a pessoa o que é esse código aqui, esse código de barro diferente. Pouca gente ia saber responder. Está ficando cada vez mais comum. Então, é uma tendência e eu vou falar para frente também, tem várias maneiras de monetizar os códigos QR. E um fato também é que os consumidores hoje em dia, eles preferem comprar de varejistas que tem produtos disponíveis em múltiplos canais. Então, não é simplesmente que o cliente, a empresa faz tudo bonitinho porque tem vários canais. Não, os clientes preferem comprar de você se você conseguir atendê-lo em vários canais. e novamente aí em cima tem a tendência em cada um desses países. Então, nos Estados Unidos 68% preferem comprar de varejista que está em mais de um canal. Na Inglaterra que é sempre de vanguarda quase 75%. Na Alemanha e na França também um valor bastante alto e a tendência como eu mencionei é que isso passe para o mundo inteiro. E no Brasil eu chutaria aí que já mais de 30% os clientes que preferem comprar de varejistas que estão em mais de um canal. se não for mais alto ainda. Outro canal que está surgindo bastante todo mundo sabe é o Facebook que não dá para ignorar. O Facebook tem mais de 900 milhões de usuários já para chegar em 1 bilhão a qualquer dia. São 700 mil usuários novos todo santo dia. Então, uma massa de usuários absurda. O que ainda não pegou em lugar nenhum do mundo foi o F-commerce o comércio eletrônico pelo Facebook. isso é uma coisa que está engatinhando não tem muita conclusão de porquê que não está dando certo mas o crescimento é bem pequeno quem investiu nessa área não é que não está faturando lá está faturando alguma coisa mas é pouco mas eu acho que é uma questão de tempo uma questão de tempo até as pessoas realmente conseguirem não sei se sentir mais mais confiante de comprar por lá para os varejistas conseguiriam ter uma estratégia. mas um ponto fundamental é integrar com o Facebook então ter os canais online integrados com o Facebook isso é fundamental cria Word of Malta divulgação da marca mais ou menos de graça claro que tem também para monitorar mas é um custo baixo que você tem então cria uma divulgação da marca por um preço bastante baixo pode fidelizar os usuários se você estiver em uma comunidade e realmente acompanhar a comunidade isso é importante muita gente acha que basta ter uma página no Facebook não, não basta isso não vai te trazer muita coisa pode até atrapalhar porque se falar mal de você lá e você não tiver como responder vai atrapalhar mas ter uma estratégia de mídia social de ter uma página de monitorar o que está falando de você em tudo quanto é lugar que é público dentro de mídia social isso é fundamental voltando para a parte de comércio mobile tem 4 bilhões de celulares no mundo hoje desses 4 bilhões 1 bilhão são smartphones pensa nisso 1 bilhão são 5 vezes a população do Brasil no Brasil a penetração está um pouco menor está em mais ou menos 14% mais ou menos dos telefones são smartphones mas se for olhar o crescimento tanto no mundo quanto no Brasil é exponencial então a tendência é que nos próximos 3, 4 anos esse número de 1 bilhão no mundo inteiro vai dobrar em 3, 4 anos se espera que tenha 2 bilhões de smartphones no planeta e no Brasil a taxa de adoção atualmente é mais ou menos 14, 15% a tendência é que em 3, 4 anos ela chega ao que está hoje no resto do mundo que como vocês veem aqui é 25% então daqui 3, 4 anos 25% dos consumidores brasileiros devem ter um smartphone e para muita gente no Brasil para muita gente o primeiro acesso que eles têm à internet é pelo smartphone que é uma coisa bem particular no Brasil no mundo desenvolvido o primeiro acesso à internet é por um comprador em casa eu tenho meu desktop eu tenho meu laptop e eu estou acostumado a usar lá há uns 3 anos eu me colocasse o seu smartphone virou mais um canal de acessar a internet no Brasil não no Brasil a classe emergente muita gente acessa a internet de lan house não tem computador em casa o condutor não tem broadband não tem banda larga e acessa a internet mais frequentemente e com mais comodidade do celular então no Brasil quem quem tem como público-alvo a classe emergente tem um canal mobile tem um canal celular não é opção é obrigação porque senão vai estar perdendo uma grande fatia dessa clientela e claro também mesmo quem tem o público em outros segmentos em outras nas classes chamadas A e B também tem que pensar claro nesse nesse comércio mobile mas para quem tem o público-alvo nas classes C, B e E tem que pensar mais ainda nisso porque é um canal fundamental aqui um dado mais de curiosidade mas eu achei um dado fantástico eu não sabia que 85% da população do mundo tem cobertura de celular no mundo as cidades só tem 80% então se você estiver viajando no mundo é mais a chance maior que você vai ter sinal do celular do que você vai ter uma tomada para carregar o celular esse é um dado bastante interessante e mais uma vez ressalto o valor do canal online desculpa o canal celular outro ponto importante é que em 2014 se espera que a internet no celular e em tablets será mais comum do que o uso de internet no computador e aqui eu não estou falando simplesmente de frequência ou de quantidade não, estou falando em volume de dados então está ficando tão popular ter tablet e ter um celular que a tendência é que isso vai ultrapassar vai ultrapassar o uso na internet tradicional em apenas dois anos a partir de agora é bastante próximo e é um dado eu acho muito importante só voltar um ponto para comentar também na parte de tablets tem pesquisa mostrando que o cliente de tablet ele compra mais do que o cliente tradicional que os navegadores vão comprar por que? a pesquisa acredita que é porque a pessoa está mais cômoda ela está tipicamente de noite em casa vendo televisão ou está lá com a família até com o tablet no colo enquanto conversa enquanto a televisão navega e faz uma compra natural porque ela não tem que parar e falar assim ah, vou sentar na frente do meu laptop agora abrir o navegador procurar um produto e comprar não ela está lá junto com a família e ela naturalmente abre o tablet procura um produto mostra para a família está todo mundo já reunido isso também estimula a compra porque tem o apoio das pessoas para comprar então ter uma aplicação tablet ou ter um site tablet é um ponto também fundamental porque esse cliente ele é muito valioso para todo o registro e uma coisa interessante é que tudo isso que eu estou falando agora tudo que vocês já sabem está mudando o jeito de a gente pensar então é um pouco de exagero até mas é como se o cérebro das pessoas estivessem mudando como eles funcionam as pessoas esperam informação instantânea onde quer que eu esteja eu espero informação na palma da mão seja uma coisa que eu vou olhar na arquipédia seja um produto que eu quero ver como é aquele produto mesmo o que ele faz quanto custa o produto X onde eu encontro as pessoas não tem mais paciência em chegar até em casa para procurar elas não tem mais elas tem expectativa de que eu vou ter a resposta sobre o que eu quero imediatamente e também esperam que eles possam atuar sobre aquela informação imediatamente isso está criando várias mudanças interessantes no modo das pessoas agirem e claro que o seu público mais jovem o seu público mais jovem é o seu cliente de amanhã e tem que já atender esse cliente para fidelizar ele quando ele estiver em uma fase que ele tem um poder acreditivo maior então 48% das pessoas acessam o Facebook ou o Twitter depois de deitar para dormir então a pessoa vai lá prepara para dormir escova a dente apaga a luz deita pega o celular ou o tablet e dá uma última checadinha antes de dormir mais de metade das pessoas acima de 25 anos entram no Facebook pelo menos uma vez por dia e quem tem menos de 25 anos é mais ainda 61% que fazem a mesma coisa não é novidade para ninguém o Facebook é o site mais popular de todos os tempos e cria até um certo vício realmente que as pessoas elas interrompem o que estão fazendo ou podem prestar atenção no ambiente em volta para entrar no Facebook então ter uma estratégia para o Facebook conectar diretamente com seus canais online é fundamental e até o canal offline direcionado ao Facebook para sua loja física e assim por diante e como eu falei a próxima geração dos seus clientes eles são nativos no universo multicanal é o que existe para eles eles cresceram com isso eu sou da geração que eu não tinha internet internet eu fui descobrir quando eu tinha sei lá uns 18 anos de idade que surgiu a internet para o pessoal mais novo não sempre existiu internet para quem nasceu nos últimos sei lá nos últimos 15 anos celular é uma coisa celular smartphone com internet na palma da mão é uma coisa que já se espera também e assim por diante então não se pode esquecer que essa próxima geração eles não esperam mais nada além de multicanal e aí tem os dados curiosos aqui o grupo de pessoas abaixo de 25 anos 22% não se importam de ser interrompidos por uma mensagem eletrônica e-mail, SMS iMessage seja lá o que for eles não se importam de ser interrompidos durante uma reunião uma reunião de trabalho pode ser interrompida eles pegam o celular e respondem naturalmente metade das pessoas 50% quase eles não se importam de ser interrompidos durante uma refeição então está lá jantando com os amigos com a namorada para para responder 25% eles param eles aceitam a mensagem quando está no banheiro que já é uma coisa interessante mas não tem interessante quanto o próximo que 11% dessas pessoas eles não se importam de ser interrompidos isso foi uma mensagem eletrônica durante o sexo então são dados bastante curiosos que realmente mostram um grande comportamento bastante grande da geração mais nova e novamente é uma geração que espera identificação imediata eu espero poder acessar os dados acessar a informação de produto fazer compra seja lá onde eu estiver então quais são as respostas que alguns varejistas clientes nossos estão dando para esses problemas para essa nova realidade aqui eu vou mencionar alguns cases mas são pouquíssimos a gente tem muito mais cases que isso e aqui no slide original vocês estão baixando vocês vão ver vai aparecendo sobreposição dessas imagens fica melhor do que aqui mas eu vou explicar o que acontece então a gente tem um cliente que chama InterDiscount na Suíça eles tem uma aplicação de celular que faz o que eu mencionei antes eu pego a aplicação o GPS me fala para a aplicação onde eu estou e ele localiza perto de mim todos os pontos de vendas além disso além de identificar o ponto de venda mais próximo os mais próximos ele também me permite escolher um produto e ele mostra onde esse produto está disponível e se eu quiser eu posso fechar a compra no celular e ir lá e buscar então é uma coisa bastante importante para criar um cliente que faz compra impulsiva um cliente que vai comprar alguma coisa de 50 reais que ele anda na rua ele pode pegar o celular achar o ponto de vendas fechar a compra e falar e buscar ou então estar em casa achar o ponto de vendas mais próximo e assim por diante outro ponto é integrar isso com o navegador também então aqui a Toys AOS que é cliente do nosso Inglaterra se você buscar algum produto que tenha uma Toys AOS no Google além de mostrar o preço do produto vai mostrar em qual loja está disponível e se está em estoque está bem pequeno no meu slide mas lá vocês podem estar vendo 14,99 libras e embaixo está escrito em estoque e está o endereço da loja então também é uma coisa bastante poderosa bastante interessante e fideliza o cliente também estou carregando o próximo agora aqui é a H&M H&M não sei se todo mundo conhece no Brasil ainda não tem mas é uma loja é o segundo maior aparelista de moda do mundo só atrás da Zara e eles estão presentes em 42 países e são clientes nossos em todos os países e o que eles fazem com o código QR é interessante eles põem o código QR em outdoors na rua e como fala esses bônus eletrônicos de imagem eles põem o código QR nas revistas deles põem o código QR dentro de anúncio de ônibus de metrô e até na roupa então o cliente em qualquer momento ele vê um desses códigos ele pode pegar o celular ele tem mais informação do produto ele pode comprar o produto sei lá comprou uma roupa gostou da roupa tem o código no produto pode comprar o mesmo produto em outra cor ou comprar para dar de presente ou ele vê na revista e gostou não tem que abrir o browser e ir lá e navegar e achar não você vai direto na página do produto um link profundo um deep link e já fecha a compra passando aqui para o próximo esse é um cliente do nosso alemão eles estão tentando trazer a experiência online para dentro da loja física o que eles fazem eles tem esse muro de produtos então aparelho de produtos tem as câmeras o cliente chega e pega a câmera tem uma tela inteligente que identifica que câmera que é essa o que que acontece assim que a câmera é identificada nessa telinha aparece a página da internet então a mesma página que você veria ou a mesma informação que você veria na internet no navegador você vê dentro do ponto de vista de desculpa dentro do ponto de venda físico não dá para ler ali para pequenininho mas tem coisa como recomendações então tem recomendações que clientes deram na loja online e o cliente está vendo essa informação dentro da loja física ele vê fotos então ele vê fotos da câmera em vários ângulos tem informação técnica do produto quanto zoom que ela tem enfim tudo que tem no mundo online também tem ali por que isso é interessante isso é interessante para tentar evitar que o cliente vá na sua loja ele pega toda a informação do seu produto vai para casa e compra na concorrência online então claro que não impede de fazer isso mas é uma coisa que ajuda diminui a chance que ele faça isso outra técnica que eles usam está no próximo slide agora é a seguinte está demorando um pouquinho ele está chegando aqui é interessante o uso deixa eu dar um passo para trás essa parede de produtos com a telinha inteligente é muito legal mas é caro então eles não podem fazer isso em todo lugar não podem fazer isso em todo PDV não podem fazer isso com todo produto que é uma implementação cara o que eles fazem que é mais barato em vários produtos eles põem o código QR está pequenininho ali no lado esquerdo debaixo do preço está o código QR na embalagem do produto físico no PDV o cliente pega o celular escaneia o código QR e pumba ele vai direto na página daquele produto no celular eu posso fechar a compra online se eu quiser eu vejo comprar no ponto de vendas ah eu quero que chegue em casa não quero ter que carregar isso é um produto grande ou sei lá seja lá que motivo for mas novamente o ponto principal é que eu diminua a chance que ele vai na concorrência claro que ele põe na concorrência ainda não tem como evitar não sei se eu bloqueio o sinal do celular na loja todo mundo vai querer todo mundo tem a possibilidade disso é impossível de evitar mas quanto mais você conseguir engajar o cliente e fazer que ele consiga que ele continue engajando com a sua marca com a sua empresa e não com a concorrência maior a chance que ele vai comprar de você outra possibilidade tem uma ou outra empresa fazendo é criar promoção relâmpago eu escaneio o código QR numa loja e eu sou levado a uma página no site que fala pra mim o seguinte se você comprar esse produto nos próximos 15 minutos ou próxima meia hora sei lá você tem um desconto de 10% basta levar esse código no caixa então a pessoa faz isso ela tem uma compra por impulso e novamente mais uma vez está comprando de você não está comprando da concorrência e além disso claro que isso gera um monte de mídia gratuita porque quem faz isso uma coisa tão inovadora vai ter mídia gratuita falando de você o que claro traz mais gente pra loja você pode até perder um pouco de margem nesse produto pode até ter uma margem zero nele mas você tem mais gente no seu ponto de vendas físico você tem mais food traffic isso vai aumentar seu faturamento também e você recupera essa margem em outros produtos nada mais é que uma promoção em vez de ser uma promoção típica que você faz num flyer na televisão é uma promoção que você faz dentro da loja então e agora como melhorar a experiência multicanal para o consumidor preste atenção nessa imagem essa imagem acho ela muito interessante por quê? porque o cliente está no centro e a realidade hoje em dia é essa pensem em como era o varejo sei lá antes da internet há 15 anos antes da internet o varejista ele desenhava só tinha o ponto de vendas não tinha outro canal talvez o SAC mas também era pouco desenvolvido é disparado o canal mais popular era o ponto de vendas físico o varejista desenhava o ponto de vendas físico de modo que ele guiava a experiência do cliente então o cliente entrava no shopping ou entrava na loja estava desenhada a loja de maneira que você passe primeiro pelo corredor A depois pelo corredor B que você vê qual produto no caminho que tal produto está em evidência enfim era uma experiência que quem guiava era o varejista acelera no tempo passa para hoje quem guia a experiência é o cliente inverteu o cliente está no centro não é mais o varejista então o cliente quer interagir com a empresa pelo SAC ou pelo laptop ou pelo celular ou pelo material impresso por um flyer que o cliente criou por um catálogo que ele imprimiu quem decidisse é o cliente o cliente de hoje ele espera que a empresa consiga atender ele de maneira correta em todos esses canais e quem não faz isso está perdendo o mercado então a mensagem vou falar um pouquinho mais mas a mensagem principal desse slide é o cliente está no centro hoje quem tem que adaptar são os varejistas e não o contrário o cliente hoje ele é o rei ele que manda o que ele quer fazer a expressão que o cliente sempre tem razão hoje ele é mais verdadeira que nunca então uma coisa importante é que a experiência do cliente passa por todos os canais isso quer dizer que não pode ter caixinha de canal não pode ter caixinha que não fala pra outra tem que ser cross canal um canal tem que falar com o outro eu compro online eu busco na loja eu ganho pontos no cartão de utilidade na loja eu tenho que poder usar esse ponto online e vice-versa enfim eu vou na loja e falar eu vi tal coisa no site o seu vendedor tem que saber que está no site tem que saber se tem um preço especial mesmo que ele não possa oferecer o preço na loja ele tem que saber porque senão vai dar a impressão que sua empresa não está organizada isso toca no ponto de alinhamento organizacional que eu falei bastante antes já não vou não vou me repetir aqui agora e como eu falei antes o foco no cliente isso é fundamental o seu cliente quer comprar por ali dá a possibilidade para ele o Facebook é um canal novo é um canal que até 3, 4 anos atrás ele era pouco difundido hoje ele é extremamente fundamental e seu cliente quer esse canal então dá esse canal para ele o ponto é se tiver 20 canais o seu cliente vai usar 20 canais ele quer a possibilidade e claro que não é uma coisa ele não tem que pular nesse vagão assim que ele aparece mas tem que ter uma estratégia da empresa para se adaptar à nova realidade e a realidade de amanhã vai se diferente da de hoje a gente vive num mundo que até 4 anos atrás do iPhone começa a ter um celular não existia e ele responde já em vários lugares por mais de 15% do faturamento do canal online o Dano está falando que tem uma pergunta o Dano está no final está acabando já a apresentação no final eu vejo as perguntas que estão em aberto daqui uns 5 minutos 10 no máximo acaba e eu olho as perguntas então aqui aqui são vários pontos que eu já mencionei antes desculpa esse slide está um pouco bagunçado devia ter colocado menos texto mas enfim quando a gente fala de multicanalidade a TI da empresa também tem muito o que fazer então é importante que a TI esteja alinhada e esteja por dentro das novas tendências então primeira coisa dados consistentes relevantes e corretos em todos os canais isso é fundamental e para facilitar esse processo os dados tem que ser armazenados centralmente não quer dizer que só tem uma fonte de dados pode ter várias pode ter dados do RP pode ter dados de comentário de cliente pode ter dado que o sugerente de produto entra que seu marketing entra e assim por diante então as fontes são várias pode ter dados que vem do fabricante enfim vem de vários lugares mas tem que ter um lugar centralizado onde tem acesso a esses dados isso é fundamental e a partir disso dessa informação centralizada de dados tem que poder expor essa informação nos vários canais sem ter que retrabalhar isso é fundamental com estratégia de multicanal eficiente outro ponto é entender o comportamento do cliente em vários canais então se esse cliente está comprando online ou não compra no ponto de vendas ou vice-versa por que? é importante entender se ele compra produto A, B e C online mas não compra eles offline offline ele compra D, E e F por que? isso é importante e a TI tem que ter sistemas para fazer o segmento disso para fazer o acompanhamento disso capacidade de gerenciar a experiência do cliente em todos os canais é o que eu falei agora também eu tenho que ter a capacidade de que quando o cliente online é quando o cliente está no mundo online que ele tenha a melhor experiência possível que eu tenha vídeos que eu tenha fotos boas que eu tenha uma descrição do produto boa que seja fácil ele ligar para o saque e falar com alguém não ter esses saques que tem um mundo de opção você nunca chega em uma pessoa física e assim por diante e também é importante que a TI tenha um bom tempo de reação a mudança do comportamento do cliente como eu falei até 4 anos comércio de ator no celular era incipiente facebook até 3, 4 anos também era incipiente a empresa tem que ter uma estratégia a TI tem que ter uma estratégia para se adaptar realmente quando o cliente muda o comportamento isso é fundamental então aqui tem que ter uma visão única isso é importantíssimo visão única de que? são 4 coisas fundamentais tem que ter visão única de informação de produto tem que ter visão única de informação do cliente visão única dos pedidos do cliente e visão única do estoque vou falar um pouquinho de cada e uma coisa importante é que os sistemas de hoje eles não estão adaptados para lidar com essa realidade então se pegar um RP tradicional ou um CRM ou um sistema de PIN PIN é Product Information Management é centralizar a informação de produto em uma plataforma os sistemas tradicionais que tratam disso eles não conseguem criar essa visão nova porque essa visão nova engorda muito mais do que já do que existe atualmente então é importante ter essa visão de que tem sistemas sendo desenvolvidos para cuidar dessa parte passando para a parte de informação de produto informação de produto é uma coisa que tem que ao longo do tempo de comércio eletrônico principalmente recebeu bastante informação mas não é suficiente simplesmente eu ter vídeos de alta qualidade eu ter descrições boas do produto fotos e assim por diante não eu tenho que pensar em tudo que é informação do produto então quantos curtis que esse produto tem no Facebook isso é uma informação que eu tenho que ter acesso a ela eu tenho que ter como expor para o cliente o comentário que o cliente gera isso também é parte da informação de produto ter acesso a informação do produto dentro do PBV isso também é importante ter seja em um terminal disponibilizado na loja seja de alguma maneira igual ao código QR que me joga para essa informação e novamente é fundamental para essa informação centralizada porque uma vez que ela está centralizada é muito mais fácil expor ela em vários canais está carregando o slide aqui a visão única do cliente no varejo o varejo ao longo do tempo não é muito bom de implementar é captura de informação do cliente então se eu vou na loja eu sou um cliente no PBV se eu volto lá semana que vem eu sou outro cliente no sentido de que eles não capturaram informação do que eu fiz na primeira vez se eu vou no outro PBV eu sou outro cliente ainda porque eles não tem informação nenhuma sobre eu sobre mim eu vou no canal online eles não tem a menor ideia que eu sou um ótimo cliente deles no PBV e assim por diante então essa questão de capturar a informação do cliente em todos os canais de saber que ele comprou tal coisa online tal coisa no celular e assim por diante é fundamental e pouca empresa consegue fazer isso o varejo hoje em dia ele não é muito eficiente nisso isso é o som de todo o marqueteiro o marqueteiro quer saber exatamente quem o cliente é onde ele compra por que ele compra o que é o fator de decisão isso é fundamental e isso não se pode esquecer e tem que se manter essa informação agora falar um pouquinho da visão do pedido para muito varejista o que o varejista faz o varejista tradicional ele compra um grande volume põe na loja e o cliente vem e compra aquilo e leva para casa ou seja a minha logística é comprar do fabricante trazer para a loja isso foi antes da internet antes do canal online com o canal online o pedido muda vamos pensar a primeira loja online a primeira loja online que o varejista disponibilizou uma loja simples o cliente compra o produto X ela vem para a casa do cliente já mudou a estratégia do varejista antes ele comprava em grande volume e põe no PDV com o comércio eletrônico tradicional ele já tem que mandar um produto único por endereço físico na casa do cliente já mudou a estratégia agora o cliente reserva online e busca na loja mais uma vez é uma coisa nova para muito varejista o varejista vende online e o produto nem passa pelo CD dele nem passa por não tem nenhum contato com ele o fabricante pode mandar direto para o cliente é o chamado de off-ship que ele nem passa por mim ele vem de um terceiro para a casa do cliente mas ele transita na minha plataforma transita na minha loja online então é muito importante que o varejista que está entrando nesse mundo multicanal que ele pense bastante sobre isso e que ele implemente uma boa logística um bom modo de seguir os pedidos porque se o cliente compra online e quer buscar na loja ou compra na loja e fala manda para a minha casa ou ele compra na loja e quer buscar na outra isso tem que funcionar e além de funcionar se eu ligar para o SAC e falar eu comprei um negócio ontem eu quero saber cadê o meu pedido se eu for online e procurar o meu pedido pelo número eu também tenho essa informação então não basta simplesmente criar a metodologia de comprar aqui buscar ali compra aqui devolve ali tem que criar um sistema por trás para o cliente ter uma informação e ser autosuficiente e por último mas não menos importante é também fundamental ter uma visão única de stock o que isso quer dizer? a gente tem um cliente na Suíça entre vários outros onde você chega na loja e você sempre acha o produto por quê? esse cliente que eu estou falando tem um milhão de SKUs um milhão de produtos diferentes mas tem lojas pequenas tem lojas com 10 mil 20 mil SKUs é uma loja de eletrônicos o cliente chega e fala se eu tenho um produto X o vendedor o que ele faz? ele entra no sistema o sistema dá uma visão única de inventório é o que a gente chama de pepeleira infinita seja lá onde o produto estiver localizado o vendedor tem como ver no PDV então se esse produto está em outra loja se ele está no CDA no CDB no CDZ o vendedor tem como ver isso e o cliente tem como fechar a compra no ato então você não perde o cliente uma visão única de inventório também ajuda isso ajuda a não perder o cliente porque ele pode comprar ali buscar no outro dia buscar em outra loja receber em casa e assim por diante ao mesmo tempo eu compro online eu não tenho só um inventório da loja online eu tenho um inventório inteiro da empresa então é importantíssimo que tenha essa integração de visão única de estoque além disso eu posso maximizar o uso do meu estoque acumulou o estoque de alguma coisa seja lá onde for eu posso remanejar esse estoque para onde tem mais venda eu posso ter uma visão única de ver que acumulou o estoque de um produto X em vários CDs então eu posso fazer uma promoção relâmpago para me livrar desse estoque porque está chegando a camiseta e está chegando o inverno eu quero me livrar das camisetas antes do inverno chegar então essa visão única de estoque ela me ajuda a primeiro fidelizar o cliente e também me ajuda muito a fazer uma utilização melhor desse estoque e isso também é uma estratégia de multicanal que muita gente não pensa mas é fundamental e agora escolher uma plataforma como escolher uma plataforma de multicanal eu listei aqui alguns pontos importantes tem vários outros mas esses são alguns pontos fundamentais então um ponto fundamental é a administração central de dados eu repeti isso várias vezes peço desculpa por repetir isso mas é bastante importante se você tem que administrar os dados uma vez para a sua loja normal de e-commerce no navegador tem que administrar de novo os dados para o celular para o site de novo isso não vai dar certo vai virar bagunça os dados vão estar não sincronizados em cada canal vai ter informação de um jeito não coerente e assim por diante então é importantíssimo administrar os dados centralmente só uma vez de modo que eles estejam corretos e vai ver que não está correto também digitar alguma coisa errada mas tem que corrigir só uma vez você vai no mesmo lugar na mesma base de dados corrige uma vez a informação do produto ela está correta em todos os canais isso é fundamental obviamente o próximo ponto é bastante óbvio tem que ter facilidade de expor os dados em vários canais é óbvio mas tem pouca plataforma que faz porque às vezes você tem o canal tradicional de e-commerce mas para expor esses dados em um celular por exemplo tem que criar aquele canal do zero não existe o canal celular então a plataforma tem que ter essa facilidade de expor os dados em vários canais tem que ter possibilidade de usar as informações de modo cross canal ou seja o que eu falei antes não pode ser caixinha se eu compro online essa informação tem que estar disponível offline vice-versa então a plataforma também tem que facilitar isso tem que ver que a empresa por causa da plataforma está focada em melhorar os canais existentes e adicionar novos canais por quê? porque os canais existentes eles não são estáticos então o que se fazia com comércio eletrônico há cinco anos mudou bastante o que se fazia com comércio eletrônico no celular está em constante evolução então a empresa tem que ter um roadmap que é focado em melhorar esses canais já existentes e os novos canais é que a gente nem sabe que canais vai surgir amanhã há pouco tempo não tinha facebook não tinha comércio eletrônico um celular o mobile commerce não existia então canais novos eles surgem a cada dois anos três anos a gente vê novos canais importantes surgindo e é importante que a empresa tenha um histórico de conseguir se adaptar a essa realidade e adicionar novos canais e claro que ela tem que ter a flexibilidade para se adaptar às suas necessidades específicas porque cada empresa tem a sua realidade então a plataforma claro fora da caixa tem que ter bastante coisa pronta mas mais do que isso tem que ter flexibilidade para se adaptar às suas regras de negócios ela tem que se adaptar à sua organização à sua estrutura organizacional e assim por diante ela tem que te dar a possibilidade de mudar que uma promoção hoje é assim amanhã vai ser diferente e assim por diante então todos esses pontos são muito importantes mas são os fundamentais tem muito mais além disso que tem que ser levado em conta e claro aqui agora o que eu queria dizer o último slide a Hybris ela tem todos esses pontos que eu mencionei e como eu falei no início a Hybris é o líder mundial de comércio eletrônico e de multicanal e todos esses pontos que eu mencionei na apresentação a gente faz e a gente consegue atender vocês nessas necessidades então agora eu vou dar as perguntas que surgiram durante a apresentação tem uma pergunta aqui do Dan Dan Ozokawa se é um grande problema ter preços diferentes no PDV e na loja virtual essa é uma pergunta que surge o tempo inteiro é um problema e tipicamente sim no sentido de que se eu vejo o preço online vou na loja e o preço é diferente como o cliente não vou estar satisfeito tem loja que faz isso de propósito e quando o cliente vai na loja o vendedor atualiza o preço para atender ele tem loja que cria catálogo diferente online e catálogo diferente no PDV para não ter esse conflito e uma coisa que no Brasil acontece muito teve um evento há duas semanas onde se discutiu muito isso tem algumas lojas que são eles acreditam fielmente que o preço tem que ser o mesmo exatamente o mesmo online e offline então para responder a pergunta tem problema de ter preço diferente tem o que muda é a estratégia se você cria uma estratégia que online o preço é menor mas na loja o preço não é adaptado para você quando você fala que viu menor aí você tem chance de perder o cliente se você tem um preço mais baixo no mundo online mas o cliente só compra por ali beleza mas se ele vai na mesma loja na mesma marca na minha opinião é importante adaptar senão você tem chance de perder esse cliente deixa eu ver outras perguntas a pergunta do Carlos André de Souza Viana ele falou aqui que eu falei da consistência de informações na loja e na mídia digital ele disse que é simples pela dinâmica e está perguntando na mídia impressa então por exemplo tem mudança de preço ou tem mudança da regra de venda qual estratégia seria ideal para uma mídia mais lenta para substituir com uma impressa então basicamente a pergunta é a seguinte como que eu garanto que a informação que eu tenho impressa ela é consistente com a informação online a gente tem uma solução para isso também é uma solução que é um módulo que integra com o produto da Adobe o Adobe InDesign que acontece o seguinte tipicamente para criar um flyer criar um catálogo hoje em dia muita gente faz copy paste é um copy paste de imagem é um copy paste de nome de produto copy paste de preço de descrição e assim por diante a chance de ter um erro é gigante porque eu faço um copy paste eu posso pegar de produto errado ou a informação muda como o Carlos falou eu não atualizo o preço mudou e assim por diante qual que é a solução que a gente tem tem um módulo por InDesign é um módulo que integra com o InDesign da Adobe o designer ele pode se focar no que ele faz melhor que é o designer ele não tem que se preocupar com a informação de produto a informação de produto ela vem da mesma base central de dados então eu sou designer eu vejo que é melhor colocar o nome desse tamanho do lado direito a imagem fica melhor do lado esquerdo do tamanho X quando eu estou pronto para abrir meu catálogo eu falo atualizar e a informação vem toda de uma base central então novamente é o ponto de centralizar a informação o preço pode ser diferente? pode se é uma estratégia boa ou não é outra pergunta mas é possível ter um preço online e um preço para a mídia impressa e isso é automaticamente adaptado então é uma coisa que é bastante possível e novamente o fundamental é ter essa informação centralizada porque quando ela está centralizada ela pode ser exposta em vários canais de maneira consistente o Tales perguntou quanto seria o custo para implementar isso para o cliente depende muito Tales eu não posso te dar um preço único porque depende muito do escopo do projeto de quantos de que canais ele quer implementar o que ele quer fazer primeiro e assim por diante se tiver interesse entra na página da empresa Hybris.com tem a página de contato entre em contato com a gente que a gente conversa mais detalhes o Eduardo perguntou a mesma coisa mas o Eduardo também a mesma coisa para saber o preço favor entre em contato e a gente olha em detalhes o Marcelo perguntou qual a plataforma que atenda a todas ou a maioria dos pontos citados a nossa plataforma da Hybris atende o Alisson perguntou fazer sistemas complexos ou integrar sistemas diferentes idealmente é uma plataforma única para todos os canais pela parte de centralizar a informação e assim por diante sempre tem integração com o RP tem integração com algum CRE é bastante típico mas a parte de produtos e de comercializar esses produtos serve para uma plataforma única é bem mais fácil de implementar é mais fácil manter é mais fácil migrar é mais fácil treinar e assim por diante é vantagem típica de ter uma plataforma única ao invés de ter várias separadas o Eduardo falou que quer conhecer a solução da Hybris entre em contato com a gente pode mandar um e-mail para brasil arroba hybris.com que a gente entra em contato com você ou então se preferir vai na página da gente tem o contato com o Brasil também diretamente lá o Dan perguntou se tem alguma loja no Brasil que faz isso tem algumas mas são poucas eu sei da Saraiva por exemplo a Saraiva é uma que você pode comprar online e buscar na loja o inventário deles é a visão única desculpe foi no inventário toda hora porque está vindo do inglês inventory estou traduzindo sem pensar inventário em português então a Saraiva tem inventário único você vai na loja o vendedor tem como ver o estoque em todas as unidades em todos os CDs de um ponto de vista central então no Brasil está começando a multicanalidade no Brasil que tinha até agora deixa eu dar um passo para trás no Brasil está começando a cross canalidade no Brasil tem bastante empresas fazendo multicanalidade que é ter caixinhas caixinha do PDV caixinha do online caixinha do celular isso já tem bastante o que está começando agora é a cross canalidade é comprar em um buscar no outro devolver no outro integração realmente nos canais o Rony perguntou alguma experiência multicanal para supermercados tem e para supermercados tem soluções bem interessantes que é como buscar o produto por exemplo eu vou online eu compro sei lá iogurte eu compro minhas maçãs sei lá o que mais eu faço minhas cestinhas de compras lá e quando eu eu quero buscar eu não quero que chegue na minha casa que chegue na minha casa é só amanhã eu não vou estar em casa eu não quero que entregue em casa eu quero pegar em algum lugar mas eu não quero ter que descer do carro entrar no supermercado e ir lá buscar então o que tem vários supermercados fazendo eles criam pick-up points eles criam lugares que eu posso passar de carro eu faço a compra na internet passo no supermercado desculpa desculpa eu faço a compra online falo que eu quero buscar no lugar X que é no caminho da minha casa eu paro o carro lá entrego no meu comprovante já ganho a sacola prontinha com meus produtos pôr no porta-mala eu vou pra casa então isso é uma é uma é um ponto muito interessante que aumenta bastante o retorno do supermercado e que vem um cliente bastante feliz deixa eu ver mais perguntas aqui o Carlos perguntou pra começar no mundo multicanal quais canais mais indicados ou comuns que os clientes começam por exemplo o site o PDV e o mobile tipicamente eles começam com o canal online adicional uma loja e-commerce do navegador e o mobile por que? porque é mais simples são dois canais online é mais fácil treinar o pessoal eu treino o meu saque mais fácil o PDV é uma coisa que eu estou a vir depois porque o PDV é mais complicado eu tenho que treinar meu vendedor ele tem que estar bem por dentro do que está em uma loja manter funcionário de PDV é uma coisa mais complicada então o turnover é mais ou menos grande então tem que treinar todo mundo que tem renovo na loja é mais complicado tipicamente implementar o canal online e o mobile é o mais simples e o mais recomendado pra começar na minha finalidade e o saque costuma ser tipicamente o seguinte ou até junto porque se o cara compra se o cliente compra online ou no celular ele quer ligar pro saque tem que ter essa informação e o PDV costuma ser um dos últimos canais que é integrado a não ser na parte de comprar online e buscar um PDV isso está começando a estar cada vez mais frequente porque muita gente espera que tenha essa possibilidade o Alisson fez uma pergunta aqui quais as estratégias de transição de sistemas sem integração sistemas diferentes com integração e sistemas únicos integrados Alisson não sei se eu entendi bem a pergunta eu vou responder aqui pelo que eu entendi se eu entendi errado esclareça por favor eu entendi como é como que é fazer a transição de sistemas no sentido que eu já tenho alguns sistemas em casa eu quero usar um sistema novo qual que é a estratégia para isso isso que eu entendi se não for me corrija por favor mas se eu já tenho vários sistemas em casa e quero usar sistemas novos como o da Rives por exemplo pode fazer um Big Bang no sentido de implementar tudo novo ou pode pegar partes modulares então eu pego a parte de mobile commerce ou eu pego a parte de comércio eletrônico ou a parte de cadastro de produtos e assim por diante seja lá qual parte for mas uma possibilidade é começar modularmente então substitui eu tenho alguma coisa que eu já fiz em casa ou que eu estou usando uma terceira plataforma uma outra plataforma não tem que mudar tudo pega módulos substitui só aquele módulo adapta a empresa a nova realidade depois vai com outro módulo e assim por diante então a estratégia pode ser essa de fazer passo a passo me pediram para pôr o endereço da empresa aqui no chat só um pouquinho está aí é rives.com lá no canto direito da página tem a opção de colocar em português o site está todo em português e deixa eu colocar meu endereço também quem tiver quem coloca o endereço do território então pode mandar um e-mail também para a gente entra em contato e apresenta mais sobre mais informação da plataforma tem mais uma pergunta do Carlos sobre a visão única de estoque no PDV o estoque da prateleira permanece fora da visão eu costumo entrar e caso entre como garantir que na prateleira o produto esteja disponível sempre essa é a nossa pergunta é a questão de visão única de estoque eu tenho o meu PDV como CD porque eu posso comprar do canal online e ter entregue de um produto do PDV como que eu garanto que esse produto acabou de ser vendido essa é uma ótima pergunta e tem várias estratégias a estratégia mais garantida é uma estratégia que envolve um pouquinho de mundo offline não só o mundo online como que funciona isso eu compro um produto o sistema sabe de onde está vindo se for de um CD beleza pode confirmar a compra na hora porque eu sei que no CD assim que o produto é vendido tem uma baixa no estoque no PDV pode ser que eu compre o produto online o sistema ele fala no PDV tem ele vai ser entregue do PDV mas pode ter um cliente caminhando para o caixa com o produto na mão então uma estratégia para evitar problemas é que quando o sistema fala que o produto vem do PDV é que o cliente recebe uma informação de que está sendo verificada a disponibilidade do estoque o pessoal do PDV recebe uma notificação que eles tem que verificar o mais rápido possível que o produto X está em estoque e se tiver reservar o produto e aí o sistema atuado tem que ter uma interface bastante amigável para que a pessoa do PDV veja o produto X está aqui peguei reservei confirme no sistema e nesse momento o cliente recebe a confirmação final de que a compra foi efetuada então esse é o modo mais garantido porque no Brasil é um caso mais complicado que no Brasil vender um produto que não tem que não consegue integrar entregar é crime em outros países não é crime em outros países perde o cliente mas não é crime no Brasil tem que tomar cuidado com isso então uma estratégia boa é essa comprou online o produto vai vir no PDV coloca em espera o pedido e só confirma a compra quando tiver certeza que ele está no PDV quando for no CD não tem essa preocupação mas um PDV é bastante importante acabaram as perguntas eu queria agradecer muito a todo mundo que participou e mais uma vez quem quiser mais informação manda um e-mail visita a página da empresa tem bastante informação lá acho que é isso mesmo então muito obrigado a todos desejo uma boa tarde e nos vemos por aí um abraço